Música Vamos aqui O Rancho Duvã Faz um grande amigo de Zé Silva Dá pra volta o forró É isso aí meu grande amigo E vamos forrosar né Ó pessoal vem pra cá pro Rancho Duvã Aqui é só ouro Vem pra cá pessoal vamos pra cá Valeu aqui é só ouro O forró cresceu agora Bora seu Zéquinha Seu Zéquinha topada É isso aí Pra esfriar Só esperando a companheira Valeu Chama da bota Chama da bota Chama da bota É isso aí Eu não sou de cacapiro, campeão pra de mudança Choverão, eu não estou com medo Para mim é que gosto é de mulher Eu não sou de cacapiro, pra de mudança Eu não sou de cacapiro, campeão pra de mudança Chama, galera! Música Chama, galera! Vamos lá. 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 Vamos lá.